Opa, beleza? Depois de algum tempo sem utilizar o Windows, eu precisei validar um passo a passo de instalação que eu fiz para um cliente de um servidor Ubuntu, e aí para isso eu tentei usar a máquina virtual. Baixei a ISO no site oficial, fiz a configuração que eu costumava fazer e mandei iniciar. Na primeira tentativa, me deparei com essa mensagem de Kernelpanic e achei que a ISO estava corrompida, então fui lá no site oficial de novo, instalei um cliente de torrent e baixei via torrent para garantir a integridade da imagem. Me deparei com o mesmo erro, aí achei que o problema era no Windows, desconfiei, fui lá no Ubuntu, no meu Dualboot aqui, no Ubuntu Studio, baixei a imagem, transferi para cá, mesma coisa, Kernelpanic. Aí pesquisando um pouquinho, descobri por que estava dando esse Kernelpanic, talvez seja porque eu estou há muito tempo sem utilizar, então não me atendei a essas alterações. pode ser que tenha também a instrução na própria release do .2204, mas eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a solução. Na máquina virtual que está com problema, vamos fechar ela, em configurações, sistema, processador, aumentar as CPUs compartilhadas de 1 para 2. Clique em OK e pode iniciar de novo. E assim a execução vai correr normalmente. E aí daqui para frente é só seguir a instalação normal do Ubuntu 2204 LTS Servo. Era só isso. GOR Digestor Tá! E çıktida de música K色 analysts at peninsula. E aí PAU, crisisou a grande alemão. E aí E aí E aí E aí